Então esse é o floreio da música Décima do Bezeiro E a gente também vai tocar um versinho da música Vai ficar assim, ó Eu vou te contar um caso É outro que aconteceu Lá no tapão do pinheiro e lairai Um bezerro que nasceu Nasceu de madrugadinha Ao meio de amamou Às quatro horas da tarde, oi, lairai Muitos bois ele surou Às quatro horas da tarde, oi, lairai Muitos bois ele surou Eu ia passando na estrada O outro verso Agora o floreio bem devagar aqui no teclado Começa no ré grave E agora vai pegar dueto Só cuidar que vai ter duas teclas pretas O si e o ré O si bemol e o ré bemol O lá e o dó E o sol e o si Um bom ensaio E aí E aí